Abençoada amanhã, paz do Senhor! Como é maravilhoso! Começar o dia com oração. Que Deus esteja abençoando você, dando força, sabendo que Deus é contigo, independente das circunstâncias. Deus ama mais na sua vida, em nome de Jesus. Você já percebeu como o mundo anda cansado? Como as pessoas andam cansadas? Como os crentes andam cansados? Como as igrejas estão cansadas? Como o governo está cansado? E você já percebeu que tudo nos cansa? A gente está cansado. Estamos cansados do governo, estamos cansados de política, estamos cansados até de igreja. A gente se cansa com o trabalho, a gente está cansado das mentiras, a gente está cansado daquilo próprio que a gente faz de errado. O inimigo quer cansar. Ele quer cansar os crentes, ele quer nos cansar. E muitas vezes não percebemos o quanto o inimigo tem investido para que você fique cansado. Sem ânimo, sem esperança, sem expectativa de vida. Não somente no mundo não cristão, mas mesmo nos pastores, nos eclesiásticos, naqueles que deveriam dirigir a igreja com força, com alegria, com esperança. A gente denota por detrás das mensagens cansaço, desânimo, falta de esperança. A palavra de Deus no livro de Isaías nos dá um segredo de como podermos vencer o cansaço. Ele fala em Isaías 40, 31 Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, vão alto como as águias, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Quando nós começamos a andar com Cristo, existe uma nova vida e uma nova perspectiva. O mundo como nós o conhecemos ele está no âmbito visível. Mas quando você entra na dimensão do Espírito e Deus te dá uma vida nova, existe uma dimensão sobrenatural na tua vida que é regida pelo Evangelho da cruz que é nos dado pela vida com esperança e que o Senhor Jesus na cruz prometeu pra nós para nós termos vida e vida em abundância. Mas você olha a tua vida e muitas vezes você não percebe de que aquilo que acontece nesse mundo e também no invisível é regido por potestades. A Bíblia diz o Senhor deste século, o Senhor deste mundo. O inimigo está interessado em que você não seja mais perigoso para o inferno, que você não atue mais na vida sobrenatural, que você não tenha mais autoridade. E assim ele investe não apenas em questão de Estado, em questão de política, em questão de potestade estadual ou nacional, mas ele investe dentro das igrejas para que você não mais tenha esperança, que não tenha mais alegria, que você não tenha mais essa força que é regida pelo Espírito Santo. E você não consegue mais andar para frente, muitas coisas roubam, roubam a sua força. E muitas vezes nós não percebemos, não percebemos que o inimigo tem roubado nossa força e que nós como crentes desanimados, crentes sem forças, nós perdemos a expectativa e hoje em dia não temos mais visão. É interessante quando nós olhamos a palavra de Deus, Deus ele relembra ao seu povo, ele começa a falar de uma maneira muito interessante quando você começa a ler esse versículo, já dois versículos antes, a partir do versículo 28, ele fala assim, vocês não sabem, vocês não ouviram que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da Terra não se cansa nem se fadiga? Se você olha Isaías 40, você vê que existem muitas perguntas, ele traz uma mensagem baseada em perguntas, ele nos mostra o segredo de como nós sermos bem sucedidos em questão de vivermos, o cansaço quando é físico, você dorme 24 horas e você resolve, o problema que é o cansaço espiritual, psicológico, mental, você não consegue vencer com dormir, pelo contrário, quanto mais inativo, quanto mais passivo você fica, pior fica, e você não percebe que o inimigo gradativamente distanciou você da vitória, tirou de ti a alegria, você não tem mais essa paixão contagiante pelo Senhor Jesus e parece que as coisas não andam, às vezes a decepção, você olha para trás, você tem que ajudar pessoas, você se decepciona com tudo, você se decepciona, e você fala, o que que traz, o que que adianta a minha oração, o que que adianta o meu louvor, a igreja, você fala assim, é um grupo que só dá problemas, eu não tenho mais esperança, será que Deus está nessa igreja? E muitas vezes nós perdemos a expectativa porque nós temos o foco errado, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor, renovam a sua esperança, e ele fala, são como a águia, se você pegar a característica da águia, a águia tem características muito interessantes, uma é a visão da águia, a águia tem uma visão ampla, ela tem uma visão precisa, mas tem uma visão ampla, ela olha, olha, ela olha para o céu, olha para a terra, ela vem debaixo d'água, a águia não tem só uma visão ampla, a águia ela voa alto, a águia ela voa reto, não é que nem o urubu que vai dando volta, ela tem uma perspectiva, e Deus, ele tenta nos mostrar que quando começamos a andar na presença de Deus, ele permite que sejamos mudados pelo poder do Evangelho, como é bom sabermos que Deus é conosco, você já tem visto crente cansado irmão, como tem né, como tem crente cansado, cansado da vida, cansado até, da família, cansado da igreja, cansado do relacionamento, cansado, cansado de buscar a presença de Deus, cansado de ler a Bíblia, cansado de orar, cansado de contribuir, cansado de congregar, cansado, e não percebe que o inimigo tem distanciado ele da alegria, essa alegria contagiante que você tinha quando era jovem, essa alegria quando você era recém-apaixonado, essa alegria quando você casou, essa alegria quando você teve o seu primeiro filho, essa alegria do primeiro emprego, alegria quando você fez o seu curso, alegria da família, e de alguma maneira essa alegria parece que não existe mais, não é verdade? Parece que o inimigo tem roubado a nossa expectativa sobre a esperança, sobre o nosso futuro, e nós não percebemos com que rapidez o inimigo tem nos roubado isso, qual é o segredo? como é que a minha força pode ser renovada? Como é que eu posso renovar a minha esperança? E o interessante é quando nós olhamos o segredo na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 18, porque a mensagem da cruz é loucura para os que se pedem, mas para nós que estamos sendo salvos, Ferreira traduz, é o poder de Deus, uma tradução diz, nos dá nova força. Você já viu uma vez pessoas, você já viu um evangelista? Você já viu como evangelistas são pessoas com força, pessoas animadas, pessoas alegres, pessoas contagiantes? Eu sempre pensei, meu pai tinha um amigo que era um evangelista, eu falei, gente, precisava ser assim para ser evangelista. Mas a verdade é o contrário, quando você, isso é maravilhoso, quando olhamos a Bíblia, ela nos mostra de que realmente quando nós permitimos Deus operar as nossas vidas, em 1 Salméu capítulo 2, versículo 4, o arco dos fortes estão quebrados, mas os fracos são revestidos de força no Senhor. Quando nós tomamos posse, e essa é a mensagem do Novo Testamento, o Evangelho da Cruz, porque nós quando andamos na presença de Deus, quando permitimos Deus operar nas nossas vidas, ele começa a ministrar nas nossas vidas. No Salmo 19, ele fala, no versículo 8, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina a alma. E, é interessante, ele fala assim, uma outra tradução, diz, os preceitos do Senhor são perfeitos, renovam e trazem nova força. O que traz nova força para nós não é o mundo físico, não é o mundo psicológico, não são as coisas em nossa volta, o que nos traz a força é aquele que é o Senhor dos céus e da terra, Ele que nos fortalece. E quando percebemos, quando começamos a permitir Ele operar nas nossas vidas, o Salmo 3, ele fala assim, Ele renova a minha alma, guia-me, mãos, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Uma outra tradução diz, Ele me dá nova força e me conduz pelas veredas. O salmista diz, o Senhor é meu pastor. E quando começamos a permitir Deus mudar a nossa história, nós começamos a entrar no mundo sobrenatural em que o Senhor nos dá essa vitória. Eu lembro de um irmão muito querido, ele estava depressivo, estava lá no Brasil, é um pastor, é um amigo dele, é muito amigo meu, ele falou, pastor, você tem como ajudar esse irmão? E ele estava muito depressivo, estavam pensando, estavam com medo que ele fizesse alguma coisa, e ele veio uma semana aqui, e na época eu estava com, a atividade era muito intensa, eu falei, vem comigo. Ele veio comigo na oração da manhã, uma semana, e é incrível como Deus restaurou esse irmão. Ele falou depois, falou, pastor, eu preciso mandar todo o meu conselho pastoral aqui para a oração, vai, por favor, não faça isso, faça você isso também, faça na sua igreja, comece a ter tempo de oração, e isso é maravilhoso, às vezes na falta de esperança, às vezes no cansaço nós começamos a ter nova visão, nós temos atualmente no nosso país, no nosso amado Brasil, uma situação política que nunca houve antes, há muito desespero, e interessante, muitas igrejas estão voltando a ter o culto de oração, estão novamente voltando a se reunir para a oração, estão novamente recriando o círculo de oração, estão novamente buscando a presença de Deus, e muitas vezes nós não percebemos como o inimigo tem roubado a nossa alegria, e não tem permitido, no Salmo 138, 3, no dia em que clamei, tu me respondeste, me deste nova força, fortalecendo a minha alma, quando nós buscamos ao Senhor, e isso é porque o Senhor está presente, o irmão, ele ligou para mim e falou, pastor, Deus não está mais nessa minha igreja aqui, eu falei, olha, isso é uma mentira, Bíblia diz onde dois ou três estão reunidos no nome do Senhor, Ele está no meio deles, mas o nosso problema é que nós focamos naquilo que é, naquela, na liturgia, você foca no louvor, você foca no ambiente, você foca nas pessoas, você foca no pastor, na pregação, e você fica desanimado, por quê? Porque o foco não é Deus, busca Deus em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas, e esteja interessado o trabalho para Deus, quando o seu chefe é complicado, o seu trabalho não é para ele, é para Deus, e quando permitimos Deus operar nas nossas vidas, Ele nos fortalece, é o Senhor que nos fortalece, no livro de Daniel, capítulo 10, Daniel, ele tinha clamado a Deus por uma visão para o futuro de Israel, porque na época Judá já estava há 70 anos no cativeiro, Deus havia dado uma promessa, e ele começa a jejuar, buscar a presença de Deus, para Deus dar a revelação para ele, e Deus dá a revelação para ele, e ele estava muito fraco, e no versículo 18, ele falou, então um ser que parecia um homem voltou a me tocar, e me deu nova força, quando o Senhor nos toca, nós temos um toque sobrenatural de Deus, não é verdade? Às vezes a gente já está tão cheio de coisas do mundo, principalmente da gente, nós somos uma geração que a gente não sabe o que é trabalhar, se eu lembro do tempo do meu pai, nós não tínhamos eletrodomésticos, a minha mãe, ela não tinha fogão a gás, era fogão a lenha, ela levantava uma hora mais cedo, porque era uma fumaceira em casa, não tinha máquina de lavar, era tudo ainda, gente, como tinha, nós éramos dez irmãos, como tinha fralda, e ela tinha uma alegria, mas trabalhava muito mais, então o cansaço não pode vir do trabalho, porque hoje nós trabalhamos muito menos, nós não precisamos mais tanto correr, você tem eletrodomésticos, você tem todo tipo de instrumentos, de telefones, de condução, mas mesmo assim parece que nós estamos mais cansados do que nunca, por quê? Porque não permitimos Deus operar nas nossas vidas, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, ele fala no versículo 16, por isso não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, uma outra tradução diz mesmo que o nosso exterior esteja envelhecendo, né irmão? Hoje em dia a gente se sente velho logo, a pessoa malmente está na mocidade, tem um aniversário que tem um zero, no final ele já se frustra, estou ficando velho, e é pelo contrário, é alegria quando você tem esse privilégio de envelhecer, esse privilégio de ter experiência no Senhor, esse privilégio de buscar a presença do Senhor, ele diz, ele dá força ao cansado e fortalece aquele que não tem vigor, a nossa força vem do Senhor, mas para que nós possamos ter a força do Senhor, nós precisamos buscar a fonte, e a fonte que nós buscamos é a Palavra de Deus, estava conversando com um jovem, ele estava cansado, está agora bem na época aqui do vestibular, e eu conversei com ele, eu falei, irmão, experimenta uma vez novo, dei para ele um plano de leitura bíblica há 40 dias no Novo Testamento, falei, pega, faz isso com teu irmão, e ele é um pastor, mas ele nunca tinha lido ainda a Bíblia totalmente, ele começou a ler, nós oramos juntos há alguns dias, ele falou, pastor, incrível como a Bíblia nos dá alegria, quando nós buscamos a Palavra de Deus e permitimos que Deus nos ensine, nós vivemos muito numa época da inteligência artificial, e a gente é dono do mundo, a gente sabe tudo, mas quando você busca a Palavra de Deus, a Palavra de Deus é viva, a Palavra de Deus nos traz alegria, a Palavra de Deus nos traz resposta, e nós temos essa presença, principalmente quando nós nos reunimos no nome do Senhor, nós precisamos da Palavra, nós precisamos da oração, mas você precisa da reunião com os irmãos, por mais desafiantes que sejam, deve ser que tem irmão na igreja, não sei se é na tua igreja, os irmãos que tiram nossa paciência, que você acha irmão do céu, porque que é justamente hoje, não, é aquilo que nos fortalece é o Senhor, é a sua graça, ele nos dá glória, ele nos dá nova esperança, mas nós precisamos também renovar nossa mente, o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, nós precisamos da renovação, precisamos de um update, a nossa software que está baseada numa liturgia tradicional, na nossa mentalidade, que achamos que nós é que temos a solução, nós é que sabemos não, ela vem do Senhor, e quando o Senhor começa a renovar nossa mente, ele começa a tirar o desânimo, tirar o cansaço, e ele começa a tirar aquele que rouba a nossa paz, que rouba a nossa saúde, que rouba a nossa alegria, e aquele que tem potestades no mundo, que atuam deliberadamente para que o mundo realmente esteja no maligno, não são coisas naturais, são coisas sobrenaturais que tentam roubar a tua esperança, mas quando nós levantamos a bandeira do evangelho, quando nós dispomos, eu lembro de um rapaz, ele estava muito cansado, muito desanimado, eu tenho um amigo meu, ele é muito evangelista, ele é evangelista até poste, e eu falei um dia, vai conhecer com esse evangelista junto, e ele foi junto um dia, e esse evangelista falou para ele, olha, você não vai dormir hoje se você não levar uma pessoa a Cristo, e ele conversava com as pessoas, ninguém queria se convertir, aí ele conseguiu encontrar uma mulher desanimada, e ele falou do amor de Deus, e essa mulher se converteu, ele veio no outro dia aqui na oração, mas ele estava tão empolgado, com tanta alegria, eu falei, meu irmão, você nunca levantou cedo, nunca veio na oração, mas ontem uma pessoa aceitou a Jesus, ele estava animado de uma maneira, irmão, o evangelho da cruz nos dá força, nós fomos chamados para propagar o evangelho, e quando você não propaga o evangelho, quando o motor não está em combustão, ele enferruja, e nós precisamos do evangelho, precisamos permitir que Deus mude a nossa história, e nós precisamos vencer aquilo que o inimigo tem tentado colocar nas nossas vidas, renove na presença do Espírito Santo, comece a proclamar a palavra de Deus, eu gostaria de dizer para você que a aliança que você fez com Deus no dia da sua conversão foi através de uma aliança de voz, foi audível, foi vocal, e quando você está desesperado, levante a bandeira do evangelho, nós estávamos ontem, estávamos num café da manhã, quando eu entrei lá, irmão, tinha uma potestade, e você tem que perceber que o mundo espiritual existe, e muitas vezes você não percebe, você não percebe o quanto tem, levante a sua voz, proclama, fala em nome de Jesus, eu sou do Senhor, toda arma forjada contra mim não prosperará, este lugar é santificado porque eu pisei aqui porque o Senhor é comigo, e você vai ver a mudança na sua família, às vezes uma festa familiar, você vê o pessoal desanimado, o pessoal cansado, a gente não percebe que existem potestades tentando cansar o povo, o que mais se cansa hoje não são os idosos, são os jovens, você já viu como jovem hoje em dia está cansado? É porque nós não permitimos Deus operar nas nossas vidas, a melhor ação é que você busque o reino de Deus, você vai ver como Jesus, e nós, o inimigo tem roubado o nosso tempo, tem feito a gente pensar que nós não temos tempo, e nós não temos mais tempo de ter esse tempo com o Senhor, e nós perdemos a nossa força, nós desanimamos, porque esquecemos de olhar para aquele que começou a boa obra, Deus tem uma perspectiva em relação à igreja, porque Ele a criou, Ele tem uma expectativa em relação ao Evangelho, e Ele confia, Ele confiou a você e a palavra da cruz, não permita que o inimigo roube, não permita que o inimigo tire essa alegria, não permita que na família você seja a pessoa que desanima, a pessoa que levanta a voz, a pessoa que traz os problemas, a pessoa que sempre fala do mal, a pessoa que fala do problema, tem pessoas que na família às vezes falam da tudo aquilo que dá problemas, que é política, que é problema de saúde, que é problema, não, fale do amor de Deus, eu fico impressionado com o apóstolo Paulo, não existiu pessoa que trabalhou mais na Bíblia que o apóstolo Paulo, e no entanto, não existiu pessoa também que foi mais preso, que mais problemas teve, e você não vê ele falando de problemas, reclamando do governo, reclamando da saúde, ele fala do amor de Deus, ele fala da alegria do Senhor, que é a nossa força, porque Deus é com ele, irmão, se Deus é com você, tome posse dessa promessa de Deus na palavra dele, e comece realmente a permitir o Espírito Santo agir, porque maiores cansaço, nós somos cansados de nós mesmos, porque nós nos conhecemos, sabemos que somos falhos, sabemos que somos imperfeitos, sabemos das mancadas, dos erros que nós cometemos, e o inimigo tenta nos acusar, tentando nos convencer que nós não podemos, que nós não somos, que não temos motivo, mas a Bíblia diz, mas aqueles que confiam no Senhor, que põem a sua esperança no Senhor, renovam as suas forças, essa é a minha oração na sua vida, que possa estar sendo renovada a sua força, tendo a alegria do Senhor, sabendo que Deus é contigo, e esse cansaço em nome de Jesus, você pode mandar embora, diga Senhor em nome de Jesus, eu não aceito, porque eu sou filho de Deus, tu tens na minha vida esperança, tu tens promessa de saúde, promessa Senhor Deus, de alegria, promessa de esperança, eu tomo posse da promessa que tu conquistaste na cruz, porque em Cristo Jesus, ou glória, somos mais do que vitoriosos, amém, amém, oh glória, oh querido Deus, muito obrigado Senhor Deus por este novo dia Senhor, muito obrigado, e tu és aquele que nos renova Pai, Senhor que nós possamos estar Senhor Deus, nesta comunhão contigo, permitir Senhor, que a tua palavra Senhor, nos enche o nosso coração, que nós possamos colocar a ti Senhor, em primeiro lugar, perdoa Senhor Deus, quando tantas vezes nós enchemos nós com tantas coisas, que nos cansam, que nos desanimam, que nos afastam da tua presença, Senhor nós temos tantas prioridades erradas, Senhor perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor quando permitimos esse cansaço, Senhor Deus, nós queremos ser renovados em ti Senhor, Senhor quando nós dormimos, que nós queremos ter, Senhor esse sono dos justos, ser renovados fisicamente Pai, mas espiritualmente Senhor, nós só vamos ser renovados, Senhor quando nós colocamos ao nosso Senhor em primeiro lugar, Senhor perdoa, Senhor as falsas prioridades, mas sim que nós possamos nos levantar, Senhor em oração, em comunhão, Senhor Deus, na tua presença, que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, Senhor, que nós possamos ser instruídos, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor, e Senhor perdoa quando permitimos o cansaço, perdoa-se quando permitimos desânimo, opressões, Senhor Deus, não, Senhor Deus, aquele que confia no Senhor é renovado, Senhor, e nós vamos ter novas forças, Senhor, em nome de Jesus, tira todo o cansaço espiritual da nossa vida, da vida da igreja, Senhor, Senhor, nós somos o corpo de Cristo, nós temos a alegria do Senhor, Senhor, e nós precisamos, Senhor, desta alegria, desta força, desse renovo em ti, Senhor, para, Senhor, não sermos oprimidos, Senhor, pelas nossas circunstâncias, mas sim, Senhor Deus, renovados em ti, é um novo dia, Senhor, nova oportunidade, nova chance que tu nos dá, tem nos protegido, guardado, tem nos abençoado tanto, muito obrigado, Senhor, Senhor, que a gente nunca acha que isso é coisa mais natural, não, Senhor, é muita graça, que nós temos uma vida tão digna, com saúde, com disposição, com a tua palavra, e renova-nos também, neste dia, que a tua palavra, ser, possa fazer diferença nas nossas vidas, onde é que tu nos colocas, que nós temos prazer, alegria, em levar as tuas boas novas, aonde tu nos colocas, não olhar só para as circunstâncias, para as dificuldades, mas sim, ter os nossos olhos levantados para ti, ser renovados em ti, Senhor, com a força do Espírito Santo, ser mais do que vencedores, em nome de Jesus, amém. Amém.